Olá pessoal, eu sou o Rodrigo do canal do LunaBR Eu vou continuar a nossa Gameplay de PUBG Nessa temporada 5 Apli pra mim aqui agora a temporada 5 Vou dar uma start aqui na nossa Gameplay Vou tirar só a câmera pra tela ficar total pra todo mundo poder assistir legal Eu volto no final E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí? E aí, cara? Só de boas ou não? De boa na lagoa. O microfone tá muito alto aí? Não. E aí? 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 Agora correr que é O negócio está longe Estou dando uma mira Estou dando uma mira Agora correr que está Aira Aira Deixar Deixar Aira Deixar Aira Aira Dois Aira Aira Dois Aira Olha o carro, o carro, o carro Desceu, desceu um Peguei Tem dois do carro Atrás da pedra, atrás da pedra tem dois Verde, o verde está de cima, então é melhor para atirar Caiu aí Verde Caiu na granada Tchau 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 Vamos ver aqui Cadê? 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 Se alguém achar uma mira me avisa ai E aí 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 Marquem um lugar Vambora, vambora, Rodrigo Não, se estou querendo ir para o pai não, fica aqui Espera fechar aí, os caras vão ter que sair de lá, o lá está cheio É, eu correndo na frente, não? Chegando aí, estamos indo aí Espera aí, estamos indo Olha, desistão Volta, Rodrigo, volta, Rodrigo Espera aí, deixa eu passar a pele Está aqui o pai Onde é, Rodrigo E aí E aí